Uma das coisas que eu sempre defendi aqui nesse canal é que a gente não pode parar de estudar, nem parar de se atualizar. Nós, veterinários, estudantes de veterinária, a gente nunca, nunca pode parar no tempo, porque todo dia aparece uma coisa nova. E hoje eu vim falar pra vocês da minha nova pós-graduação. Você ainda não é inscrito nesse canal? Tô acreditando, gente. Se inscreve aí pra vocês me ajudarem, clica no like, pra vocês me ajudam muito mesmo. E ativa o sininho, porque sempre que eu posto uma coisa nova, você vai ser o primeiro a saber. Gente, hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha nova pós-graduação. Se você não sabe, vou falar um pouquinho só da minha trajetória. Eu me formei no final de 2015, no segundo semestre de 2015. E em 2016 eu comecei uma pós de clínica e cirurgia, eu já acabei em 2018 e agora em 2019. Eu tô começando uma outra pós em endocrinologia. Aí o povo vai falar, mas cê é louca, né menina? Quem que gosta nessa vida de endocrinologia? Pois é, eu gosto. Gente, pra falar a verdade pra vocês, eu nunca me imaginei gostando de endocrinologia quando eu tava na faculdade. Na faculdade eu falava assim, gente, endócrino é coisa de gente doida. Endócrino é coisa de gente que não bate bem, porque o negócio é difícil demais, é coisa demais, hormônio demais, nominho demais, coisinha demais. E sim, gente, eu acho que eu me tornei uma pessoa doida. O que que acontece, pessoal? Só falar um pouquinho sobre o porquê que eu escolhi essa pós pra fazer, sendo que uma das coisas que eu mais gosto é cirurgia, mas acabei optando pela pós de endócrino nesse momento. A endocrinologia é uma coisa que eu sempre gostei, desde que eu formei, né? Eu sempre peguei alguns casos de endocrinopatia e eu sempre vi que muita coisa de endocrinologia é diagnosticada por falta de conhecimento do clínico geral e também tratada de forma errada, né? Também por falta de conhecimento do clínico geral. Então, coisas básicas do tipo diabetes, do tipo síndrome de Cushing, do tipo hipotireoidismo, essas coisas assim, eu via muito tratamento errado, eu via muito veterinário pensando em pele, pensando em leishmaniose, via muito clínico geral nunca pensando em endocrinopatia. Então, eu acho que falta um pouquinho assim de profissional interessado nessa área, tá? Tanto é que quando eu formei e eu comecei ali a pegar uns casos de endócrino, eu me inscrevi pra turma. Já tinha mais ou menos uns 5 a 6 anos que queria abrir essa turma aqui em Belo Horizonte e nunca fechava a turma. Então, assim que eu consegui, né? Em 2016, quando eu comecei a minha pós em clínica geral e cirurgia geral, eu fui lá e fiz minha inscriçãozinha pra endocrinologia também. Gente, passaram-se 3 anos, né? 2019 agora. E só agora que conseguiu fechar e abrir uma turma de endocrinologia em Belo Horizonte. Eu tô muito feliz, tá? Sinceramente, eu tô bem satisfeita com a escolha que eu fiz. Endocrinologia é muito difícil. Endocrinologia vai me exigir muito tempo de estudo, fato, bem mais que possivelmente algumas outras especialidades que são um pouco mais, menos, digamos assim, trabalhosas, né? Com relação à nossa vivência, porque são coisas que a gente vê tanto, são coisas que todo mundo fala sobre, que fica mais fácil a gente pegar no nosso dia a dia. Eu realmente, além de gostar, eu vi uma necessidade muito de mercado, né? De endocrinologia. Aqui em Minas, a gente tem pouquíssimos endocrinologistas veterinários, principalmente no interior. Aqui na capital até que a gente tem uma quantidade considerável de bons endócrinos, mas no interior a gente tem uma certa deficiência, assim, de profissional dessa área. E aí, gente, o que eu resolvi fazer? Eu comecei, esse final de semana foi meu primeiro módulo, né? E vou formar só em 2021. Falta muito, falta. Mas é a vida, não é mesmo? A gente tem que ir se especializando, buscando mais, cada vez mais, uma especialidade pra gente ser muito bom em uma coisa, né? É óbvio que um bom clínico geral é um bom clínico geral, gente. Isso é indiscutível. Um bom clínico geral trata isso, trata aquilo. Mas a pessoa que ela é clínica geral, ela pode estudar o que for. Ela pode estudar o quanto ela quiser. Ela pode saber muito. Mas ainda assim, na minha opinião, a gente tem necessidade de especialidade, sim. Muitas vezes, eu como clínica geral, eu já tentei tratar algumas lesões cutâneas, por exemplo, que tinham muita cara de uma coisa, não sarava. E eu precisei passar pra um dermatologista porque eu falei, olha, a gente já tentou dessa maneira, que é a maneira convencional, e a gente não obteve um bom resultado. Vá pro dermatologista que ele vai conseguir te atender de uma forma melhor, ele vai conseguir te dar um resultado muito mais rápido, e consequentemente, seu animal vai ficar menos lesionado porque vai ser menos medicação que ele vai ter que tomar, e consequentemente, o seu bolso também vai ficar menos lesionado. Porque a princípio, você pensa, nossa, mas um especialista é muito caro, né? Aí muita gente ainda tem aquela cabeça assim, eu vou pra um especialista, vou pagar muito mais caro na consulta, e o especialista vai me pedir exatamente as mesmas coisas que o clínico geral, só que não. Muitas vezes, a gente como clínico geral, a gente pede muito exame pra gente conseguir fechar alguma coisinha ali, ou então direcionar pra outras coisas que precisam ser feitos, outros exames, assim como nas especialidades também. Mas se fosse um especialista que tá acostumado a ver aquilo, ou então uma pessoa que estudou muito a fundo, aquilo lá, ela vai com certeza te pedir coisas mais focadas, né? Então, hoje eu vejo muita necessidade de especialista veterinário. Outra coisa, né, quando eu contei lá no Instagram, vocês me perguntaram, eu pretendo trabalhar só com endócrino? A priori, não, tá? Mas, quem sabe, pra um futuro, trabalhar só com endócrino seja uma coisa legal. Mas a priori, não. Porque a priori, eu gosto muito de cirurgia, né, é uma coisa que eu não quero parar de fazer, porque eu gosto. E, então, eu pretendo, sim, continuar fazendo, clinicando, né, fazendo clínica geral. E, lógico, especialista e cirurgia, tá? Gente, então é isso. Só pra contar essa novidade pra vocês, eu tô muito feliz. Eu queria saber qual que é a área de veterinário que você mais gosta, qual que é a área que se fosse hoje. Se alguém te perguntasse assim, ô, o que você faria de especialidade? O que você faria? Conta pra mim aqui nos comentários, pra gente discutir e conversar um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre minha pós, sobre os temas estudados, sobre coisas de endocrinologia, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou ter muito prazer em responder vocês, tá bom? E é isso, então. Esse vídeo vai ficando por aqui. É só pra trazer essa novidade mesmo pra vocês. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!